Na minha liberdade Na minha liberdade J.P.V, Caetobal Seguindo o Mestre Jesus Seguro sempre na palavra dele pode crer Eu to com ele não importa o que aconteceu Só é lixo de amor e paz Só é insatisfaz Posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida Do espírito Em mim Posso ouvir o som De muitas correntes Caindo ao chão Pois antes morto Agora eu vivo Só por ti Na minha liberdade Eu pulo e danço Ao Senhor Deus Na minha liberdade Eu pulo e danço Ao Senhor O 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 Sobre nós, o som da vida, do espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Agora livre e sur, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Vai Vai, 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 vai Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Não vou parar, não, eu vou gritar Até amanhã, yeah, yeah, escutar Não vou parar, não, eu vou gritar Até amanhã, yeah, yeah, escutar Vai!